Ô Rubem, bonitão, pelo amor de Deus, não me endoide essa não. Bonitão, pelo amor de Jesus. Cidade em Ação Chama o bonitão, tô de volta sim. Boa tarde pra vocês, Samuel Guilherme Duarte. Amigos da TV Apoio, nós estamos em frente à secção da Santa Rita. Oi. O doutor Alexandre Fernandes, juntamente com o Gói, declarou uma operação na manhã de hoje. E nesta operação acabou, infelizmente, prendendo um integrante da Segurança Pública, um cabo da Polícia Militar, que é lotado no primeiro batalhão do nosso estado e que tem aproximadamente 10 anos de sinistro prestados à corporação. Estão sendo cumpridos, foram cumpridos três mandatos de prisão preventiva e de busca e apreensão. Celular, armas, drogas foram apreendidos neste primeiro momento durante o trabalho realizado entre o grupo de atuação especial Gói e o Gaeco à frente do doutor Braz Morrone. O policial preso estava sendo monitorado já há algum tempo. As medidas recomendadas pelo Poder Judiciário da Comarca de Santa Rita visa a retenção da prática dos crimes de tráfico de drogas, de comércio legal de arma, de fogo, de lavagem de capitais, de receptação, de associação criminosa e de organização criminosa. A operação foi denominada, repito, perfidos, em razão, claro, do envolvimento de um integrante do Poder Público, um policial militar. A informação é que começamos aqui em off com o doutor Alexandre Fernandes, que vai esperar mais detalhes da operação. O cabo PM está sendo ouvido, integrantes da Corrigidoria da Polícia Militar já estão aqui também ouvindo, acompanhando o PM, o cabo PM. Todos saíram para almoçar e retornaram as atividades aqui, a retomada das investigações e das oitivas, junto ao principal suspeito, que é esse cabo da PM, que não teve nenhum revelado pela autoridade policial. Você vê aqui quem dá integrantes do GOI, aqui na frente, dando total suporte a esta operação, enquanto o cabo PM é ouvido pela autoridade policial. Repito, saíram para almoçar o delegado, o doutor Brás Moroni, e também integrantes da Corrigidoria, que vão lá com a imprensa. Nós perguntamos, questionamos, querendo saber se tem algo a falar com a imprensa, mas eles optaram por manter o silêncio, só vão falar ou através de nota, e se falaram à imprensa após o término das oitivas, junto com o cabo, que é o principal integrante de toda esta ação aqui, que culminou com a prisão do cabo PM, que tem aproximadamente, repito, 10 anos de serviços prestados à corporação em nosso estado. É lamentável, porque a gente está aí falando de um integrante da segurança pública, que deve dar segurança, que infelizmente, segundo as investigações, estava enveredando pelo lado oposto ao mistério que ele se comprometeu quando resolveu integrar a corporação da briosa polícia militar do nosso estado. Bom, mas aguardar a continuidade das investigações, para trazer mais detalhes dessa história durante a programação da nossa TV Arapuá. A Arapuá, com a imagem de Anivelton Lins, o bombado da TV Paraibana, repórter Rubem Júnior, o bonitão para a TV Arapuá, a TV que a gente faz. Chama! Dei bonitão, agora eu vou direto para...